A peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses para o continente europeu. O resultado foi catastrófico, pois a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. As estimativas mais tradicionais falam que cerca de um terço da população europeia morreu por causa da crise de peste negra, mas algumas estatísticas sugerem que a quantidade de mortos possa ter ultrapassado a metade da população europeia. Vamos ver no vídeo de hoje onde surgiu e como era a vida das pessoas neste momento tão desastroso da humanidade. Antes de irmos para o vídeo, não esquece de deixar o seu like e caso não seja inscrito aqui no canal, não perde tempo e nem conhecimento. Aproveita que a inscrição é de graça. O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fala do Mundo. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico onde a doença surgiu. Porém, a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China e que durante muito tempo a peste tenha atuado exclusivamente na área central. A partir do século XIV, ela se espalhou por terra e por mar pelo Oriente. Regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito teriam sido atingidas no começo do século XIV, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. A doença teve contato com os europeus por meio de um conflito que aconteceu em Cafa, colônia genovesa localizada na Crimeia, região atualmente disputada por Ucrânia e Rússia. Lá em 1343, Cafa foi sitiada por tropas tártaras do Canato da Horda Dourada. O conflito seguiu com interrupções até que em 1346, as tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Os tártaros então decidiram utilizar a doença como arma e lançaram os cadáveres contaminados para dentro da cidade. O resultado foi imediato e a cidade de Cafa também começou a sucubir perante o surto de peste. Fugindo da doença, genovenses começaram a abandonar Cafa, retornando para a Península Itálica. Nesse retorno, os genoveses não sabiam, mas eles estavam levando a enfermidade para locais como Constantinopla, Gênova e Marcélia, o que resultou na disseminação por todo o continente europeu. A partir dos portos no litoral mediterrâneo, a peste negra difundiu-se pela Europa. Em 1347, a doença chegou à Sicília, ilha ao sul da Península Itálica. Um ano depois, em 1348, chegou à Marcélia, sul da França. E em mais um ano depois, em 1349, alcançou Gênova e o norte da Itália. A partir daí, espalhou-se por toda a Europa. A difusão dessa doença levou morte por todo o continente europeu, uma vez que ninguém sabia o que a causava. Isso naturalmente fez surgir todo tipo de especulação a respeito das causas da peste. Alguns falavam que era um castigo divino, por exemplo. Outros acusavam os judeus de serem os responsáveis. Logo, os europeus identificaram que a doença era altamente contagiosa. Uma das formas de contágio é a respiratória. Assim, uma pessoa infectada pode facilmente transmitir, por via respiratória, ou por suas roupas, por exemplo, a doença para outros. A peste negra atuava de forma fulminante e a pessoa que a contraía falecia em questão de dias. Segundo o historiador Hilário Franco Jr., a pessoa doente falecia em até três dias depois de contraída. Já o historiador Jack Slegow fala que muitas das pessoas que demonstravam sintomas da peste faleciam dentro de 24 horas após manifestar os primeiros sinais. A difusão da peste negra resultou na morte de milhares de pessoas. A doença espalhou-se por cidades e pelo campo, embora tivesse ação mais mortal nos grandes centros urbanos. Locais inteiros foram devastados e o caos disseminou-se. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando os que adoeciam para deixá-lo morrer. Em alguns casos, os doentes eram executados. O escritor italiano Giovanni Boccaccio presenciou a peste negra com seus próprios olhos e deixou relatos a respeito do que viu. Ele falou dos sintomas do alto grau de contágio da doença, mas também abordou o desmoronamento da ordem com a disseminação da peste, pois muitas das autoridades foram contaminadas e, eventualmente, faleciam. O relato de Boccaccio concentra-se no que ele presenciou em Florença, que é a cidade italiana. Boccaccio também falou das diferentes reações que as pessoas tiveram num período de crise e da doença. Ele relata que muitos procuraram isolamento, evitando manter qualquer tipo de contato com pessoas, sobretudo os que estavam doentes. Aqueles que eram mais ricos e possuíam propriedades de campo fugiram das cidades e foram abrigar-se nesses locais mais afastados. Com o tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes e com os corpos dos mortos não deveria acontecer. Com isso, os doentes eram isolados e o contato com eles era limitado àqueles que realizavam o tratamento médico. Padres também mantinham um contato com os acometidos, principalmente porque realizavam os ritos religiosos relacionados com o perdão dos pecados e o funeral. Essa percepção de que o contato com os doentes contribuía para disseminar a doença fez com que as famílias parassem de se reunir à beira daqueles que estavam doentes. Reuniões de funerais também acabaram deixando de acontecer. E os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas, feitas de couro, para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro, que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essas roupas evitavam a contaminação. Os padres foram um dos grupos que mais sofreram, pois tinham contato direto com os doentes e com os corpos dos que faleciam. Como muitos dos padres viviam em mosteiros locais, que havia uma grande aglomeração de religiosos, muitos em idade avançada, quando um padre contraia a doença, ela era rapidamente transmitida para outros. A historiadora Tamara Kiriko trouxe um relato de um cenóbio. Cenóbio são as residências dos monges, em Florença, onde cerca de 3 quartos dos religiosos que habitavam lá faleceram em decorrência da peste negra. Isso afetava os rituais funerários praticados, uma vez que não havia sacerdotes para atender a quantidade de mortos. Além de não haver sacerdotes suficientes, não existiam coveiros, e os sepultamentos começaram a ser realizados em massa, isto é, em valas comuns, tamanha a quantidade de pessoas que morriam. Todavia, com a percepção de que os cadáveres também eram vetores de contaminação, muitos passaram a abandonar as práticas de sepultamento e começaram a incendiar os corpos dos falecidos. Até mesmo as roupas utilizadas pelos doentes e outros itens começaram a ser queimados. O primeiro e o maior surto da peste negra ocorreu entre 1348 e 1350. Mas outros surtos já aconteceram ao longo de todo o século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. As estimativas tradicionais falam que a enfermidade foi responsável pela redução de um terço da população do continente europeu. Mas alguns historiadores, como Jack Legoff, tem trazido novos dados demonstrando que a quantidade de mortos possa ter sido maior que isso. Legoff fala que entre metade e dois terços da população europeia possa ter morrido por causa da doença e em alguns locais, como a Inglaterra, por exemplo, ele sugere que a mortalidade esteve na casa dos 70%. Bem, a peste negra com certeza foi devastadora e acabou levando muitas vidas. Ainda bem que esse período foi superado, pois poderia ser o fim de mais milhares e milhares de vidas. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse período e doença obscura neste vídeo e também espero que você tenha deixado o seu like. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui! Fui!